Esse é o animal final de semana mesmo, o Phil Collins junto com o Philip Bailey fazendo Easy Lover. Uma hora e cinquenta e cinco minutos, várias mensagens aqui. Você tem que jogar. Jolos. Um vento gelado. E tem mais, você vai... No Lutero. Alguns dias... Dos sites e... Ouvintes vindo pra... Jô, cê tá bem? A gente tá vindo... Passa lá na nossa lojinha, vai se cadastrar pra concorrer a kits da loja. Então, cê tá no sorteado aí pros ouvintes que vierem conhecer a nossa loja. Legal, e tem também um ouvinte nosso aqui, o Gil. O Gil, ele falou que amanhã vai ter o quarto rock nos trilhos. Amanhã, sábado, a partir das três da tarde, lá na sede dos metroviários de São Paulo, que fica na Serra do Japi, número 31. Rua Serra do Japi, número 31, vai ter quarto rock nos trilhos. Certo, Evanil? Rua Serra do Japi, número 31, vai ter quarto rock nos trilhos. Rua Serra do Japi, número 32, vai ter quarto rock nos trilhos. Você com essa mania sensual Saúde Não, não, senta Oba, 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 chave Como é